Música Bom pessoal, vamos mostrar aqui uma montagem de uma carcaça da válvula demonstrática em Iguaçu Estamos tirando uma paralela que os caras para montar tem que montar com muita cola para tirar os vazamentos Mesmo assim o vazamento não para, então ele continua vazando nas válvulas Então nós vamos montar aqui um procedimento para a montagem da válvula Iguaçu Que é uma carcaça feita com material mais nobre e material mais resistente que não deforma com a temperatura Certo? Então nós vamos acompanhar aqui no centro automotivo Finardi a montagem da nossa válvula Iguaçu Da válvula termostática e a carcaça Bom, primeiramente aqui ó, a gente tem que deixar a ponta de montagem bem limpinha Tirar todas as impurezas, todas as imperfeições que tem de resíduos de sujeira, de cola Tanto aqui como na bomba d'água lá atrás, onde vai receber as mangueiras e a nossa carcaça da Iguaçu Vamos acompanhando passo a passo aí para poder colocar a carcaça nova Jogando aqui para encaixar ela aqui atrás Uma bomba d'água É só montar e encaixar ela certinho para não ter problema de vazamento E por tudo encaixadinho Você vem com os parafusos aqui ó Com a fixação Então pessoal, a montagem é simples, igual as outras válvulas convencionais que vocês usam O original ou paralela Terminou de apertar Um apertinho certinho Não esquecendo depois aqui de tudo montadinha E conferir certinho aqui atrás a válvula montada Aí já vai para o procedimento normal, que é a montagem das mangueiras E aí não vão sangrar depois do sistema Colocar o aditivo E está pronto e instalado Uma válvula Iguaçu com um componente mais rígido Um plástico mais resistente A caloria E é isso aí pessoal